Eu nunca gostei de ficar sozinho. Ficar em casa sempre foi a maior furada. Eu sempre quis aproveitar a vida. Mas claro que eu, jovem, forte, bonito, atleta, a Covid não chegaria em mim. Pra mim, máscara e distanciamento era coisa de gente exagerada. Eu tinha que aproveitar a vida, como todo mundo. Mas agora, eu moro aqui. Sozinho, no cemitério. É você quem leva a Covid para sua casa. E pode matar sua família. E também pode matar você. Fique em casa. Prefeitura de Juazeiro.